Ainda se ninguém estivesse esperando, ainda se isso faz você ir, o que, de novo? O Diva do Despair, toma o palco de novo! Junko Enoshima, 53º! Hahahaha! Aqui você tem! Mais uma vez, o mestre é Junko Enoshima! Oh, quem diria! Caramba, eu não esperava por essa! Junko Enoshima, 53º? Eu realmente não esperava que eles iriam repetir pela terceira vez isso! O que é o que? Você não é... Tsumugi Shirogane? Nosso amigo que nos sobreviveu? Hahahaha! Desculpa por isso! Você pode ir em frente e esquecer sobre Tsumugi Shirogane! O que é ela? Porque eu sou apenas uma personagem! Você sabe, uma mentira! Desculpa por todas as suas bandas lá dentro! Se algum de vocês ainda existisse, isso é! Uma mentira? Tsumugi Shirogane foi nada mais do que um cobre para mim! Eu odeio esse jogo! Uhuhuhu! Tô chamando-lhe seu amigo? Uh! É realmente riramente riramente! Realmente? Eu vou riramente! Hahahaha! 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 O que é esse jogo? Você é sério? Você é o mestre de trás disso? Mas por que? Esse cara e essa voz! É só como... Junko Enoshima! Só pode ser ela mesmo! Eu sei, certo? Uh! Isso não faz você cair de desespero? Ou ela só tá... Hahahaha! Bem, não faz isso? Não! Isso não é possível! Junko Enoshima está morto! Eu não sei se você percebeu, Shirogane, mas isso não parece que impede ela de aparecer em todo o Killing Game! Como assim? Hã? Como você pode ver, eu sou uma reprodução perfeita de Junko Enoshima! Ela é uma reprodução! Então... Você é apenas um fã que pretende ser Junko Enoshima, hã? Quem é essa pessoa, então? Uma reprodução perfeita! Se não é a reprodução perfeita, então... As reproduções perfeitas são exatamente as mesmas que a origem! Quem é a verdadeira pessoa? A lógica não é impossível de seguir! Muito como o real Junko Enoshima! Eu tô ficando surtado aqui! Qualquer que seja! Você é o verdadeiro mestre do Killing Game, certo? Então, se eu te matasse, então isso será o fim, correto? Calma, Mac! É? Não me diga! Eu acho que eu percebi já, não é? Esse jogo não tem fim! Ah, graças a Deus! Eu não aguento mais de ajudar! Esse é o meu maior desespero! Esse é o meu maior desespero! Você matou o Kaede! E o Monokuma cobrou ela com uma narrativa falsa! É! Os tratamentos de classe são fechados! E esse todo o jogo é inegitado! Isso! Isso! Ah, isso! Certo! Sim! Eu definitivamente peguei isso! Desculpa sobre isso! O que? 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 O que você tem que dizer? O que você tem que dizer? O que você tem que dizer? Os espectadores não acertam esse tipo de desespero! Você tem que parar o jogo de matar! O que? Os espectadores? Os inscritos do Tails? Pfff! Por favor! Eles só querem saber dos meus peitos, bunda e da minha saia curta! Hum... Parece que você está no errado caminho, então deixa eu explicar! Não, eu tenho certeza que é só nisso que eles se importam! Então, primeiro, eu vou começar com o evento que me inspirou para planejar esse jogo de matar! O que? Que inspirou? A hora que o impacto do meteorite começou a intensificar! Ela começou alguma história grande de sua própria? Ah... Se acostuma... Foi o que eu achei... Ah... Foi o que eu achei... Mas eu sou o mesmo desespero. Eu sou o Deus do desespero? Kokichi era apenas um dos meus cidadãos. Um Deus não seria comandante com um dos seus cidadãos, certo? Então, Kokichi não sabia sua verdadeira identidade, também. O que uma existência que ele levou. Ele... Eu não sei o que é o demais agora. Eu não me importo sobre sua história. Conte-nos sobre as pessoas que estão assistindo. Quem é esse jogo de matemática sendo mostrado? Onde estão os sobreviventes da humanidade? Ninguém estava assistindo. O quê? Como assim não... Não tem ninguém? Essa não. É o pior pesadelo do Tails. Nenhuma viu em vídeos de Dengarumpa. Nós somos os últimos 16 pessoas vivos, sabe? Quem poderia assistir? Quem poderia assistir? A humanidade está desaparecendo. Não, você está mentindo. Se isso não está sendo mostrado para ninguém, por que você não se preocupa sobre as regras? Você é a pessoa que sempre está falando sobre o jogo interessante. Por quem? Será que... Isso foi apenas uma parte da minha perfeita de reprodução. Não. O que? O que? O que? O que? O que? É isso. Não. Não há sobreviventes da humanidade. As coisas são apenas como você lembrou. Essa é a verdade do jogo de matemática da Academia Ultimate! Não, isso é errado! Oh, meu Deus! O que? Eu estou muito surpreso! Talvez todos nós lembramos que não há ninguém fora fora. Mas como sabemos que as lembranças nossas lembranças são reales? É verdade. O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer bullshit? Estou achando isso? Tem alguma coisa que me a enganche. Não há algo em me encerlou. Comprime o real? A grande história de Hope's Peak Academy? A grande história, de Hope's Peak Academy? O que? O que aqui está? Esse livro tem anos de pesquisa sobre a Hope's Peak Academy. O que você quer dizer? Não há nada de se indicar que o livro é uma propção! O que você acha que a verdade é uma história de verdadeira... E o que tem ela? Oh! Então... Um exército de gados. Junko Enishima se inscreveu em Hope's Peak Academy como o último fashionista. Mas a minha real identidade foi o último desespero. Para cobrir o mundo em desespero, eu coloquei meus planos... Espera um minuto. Algo não adiciona aqui. Hum? Eu não vejo nenhum problema nela. Tudo o que nós dissemos é como se lembrávamos. Mas não adiciona o que está escrito na história de Hope's Peak Academy. E o que está escrito, garoto? Eu vou determinar isso exatamente mais tarde. Porém, por hora... Eu preciso identificar a discrepância. Então, você tem que jogar... Spot the difference! Ué? Point out what everyone is mistaken about in their memories of Hope's Peak Academy! Alright! Time to play some Danganronpa Trivia! Eu aposto que os fãs vão ficar louquinhos com essa trilha! Eu sei tudo de Danganronpa! Eu sou um fã de Danganronpa! O maior e mais terrível e mais trágico evento da história humana. Um grande evento que surgiu na minha primeira vez... Inspirando a guerra e o terrorismo em todo o mundo. A causa da minha espécie... Foi apenas uma única garota de escola. Um aluno de Hope's Peak Academy... O último desespero! Junko Eneshiwa! Não aguento mais ouvir esse nome! A boca de Tsumoku eu te odeio... Eu te odeio mais ainda! Segunda Tsumoku! O quê? Espera... O Supremo Desespero era só mesmo uma pessoa? Não! Espera, não! O Supremo Desespero não era só Junko! Não! Espera, não! Não foi só a Junko Enoshima! Tinha muito mais... O Supremo Desespero era uma coisa! Não só uma pessoa! Uma garota de escola começou essa tragédia... O Ultimo Desespero! O Ultimo Desespero! Junko Enoshima! Tinha! Pelo menos... Isso é o que eu lembro! Mas isso não é o que esse livro diz! O Ultimo Desespero! Não se refere apenas a Junko Enoshima! Ele se refere a um grupo e o movimento que veio depois! O Ultimo Desespero! Para dizer bem, Tem mais ao Ultimo Desespero do que Junko Enoshima! Essa é a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso! Não era Junko o Ultimo Desespero? Não era o que eu lembro também! Esse label deveria apenas aplicar para ela! Coincidências certamente são perdoadas! Todo mundo não lembrou a mesma coisa! Coincidências? Não lembrou? Não, só para estar zoando! Não, isso não é uma coincidência! Eu sei que tem uma diferença em nossas memórias! Há outras discrepancies que eu gostaria de mostrar! Ah, não importa mesmo? Eu já estou cansada! Ah, você está cansada! Deixa eu te falar uma coisa então, Junko! Eu tive que traduzir durante dois anos! Só que ninguém me expulsou a causa! Desculpa, tá aqui! Então, vamos continuar onde nós deixamos. Vamos lá! Vamos lá! Não! Ainda não! Tem mais um ponto que entra em conflito nessa história! E eu vou dizer qual é! Ai meu Deus! Eu não sei qual é! Mas o Switch vai me ajudar! Com a Truth Bullets! Com a Truth Bullets! Ok! É impossível! Fica muito fácil só com a Truth Bullets! Eu só preciso saber qual é! Eu só preciso saber qual é! É o jogo da classe 78ª da Academia de Hope's Peak! Eles foram presencionados pelo Supremo Desespero! Espera! Não! Não foi! Eles... Eu só me lembro muito bem! Não foi pelo Supremo Desespero! Eles decidiram se prender lá! Ou... Não foi pelo Supremo Desespero! Mais ou menos! Não foi exatamente isso! Mas não foi pelo Supremo Desespero! Foi pelo Supremo Desespero! Eles se deram! Eles se deram! Se deram? Por que eles se deram? Pra se proteger! Por causa do vírus que tava no ar! Provavelmente! Provavelmente! Não! Não! Calma! Você não... Exatamente! É! E para de trocar pro Tzmug! Eu não consigo odiar você quando tá com Tzmug! Eu não consigo odiar você quando tá com Tzmug! É sobre a Rebill da Academia de Hope's Peak Academy que estávamos atendendo! O que é sobre a Academia de Hope's Peak Academy? Não há dúvida que os 16 de nós fomos alunos na Academia de Hope's Peak Academy! Hum... Agora eu não sei mais se isso é verdade! Tudo que a gente sabe é uma mentira! E nossos uniformes também tem outro emblema neles! Então eu acho que é meio óbvio isso! O que é que a gente tinha sido reconstruído! E estava aceitando aplicações para estudos talentosos de novo! E assim... Nós nos juntávamos na nova Academia de Hope's Peak Academy! Desde que a Academia de Hope's Peak Academy era grande... Nós todos estávamos em classes separadas! Mas não há dúvida que nós fomos alunos da nova escola! Será? Será? Será mesmo? Tem uma coisa aqui que... Parece estar errada! Mas por que? Por que nossas memórias estariam tão diferentes? Eu não sei! Mas nós vamos descobrir isso de novo! Mas nós vamos descobrir isso de novo! Com outro non-stop debate! Incluindo apenas uma... Truth Ballet! He he! E com isso... O recrutamento de estudos talentosos resumou! Aham! Acabou! Chegamos para a Academia de Hope's Peak Academy! A Academia de Hope's Peak Academy era uma grande escola! O que é por isso que todos estávamos em classes diferentes! Mas todos estávamos a mesma! É certo! Nós todos estávamos estudos de Hope's Peak Academy! Se você puder me... O que é que... Tem alguma coisa errada! Calma lá! Qual é o rebuto disso? Eu não prestei atenção no primeiro! Ficou tudo bugado! E com isso... O recrutamento de estudos talentosos... Oh! Pera! Eu acho que é isso! Nas nossas memórias! Estava dizendo que nós decidimos ir para a Hope's Peak! Porém... Nos outros jogos... Nós nos lembramos que a Academia de Hope's Peak Academy tomou aplicações de estudos talentosos... É! Mas isso não é o que está escrito aqui! A Academia não tomou aplicações... Todos os seus estudos foram escutados! Escutados? Eu nunca ouvi disso! Eu não fui escutada! Eu apliquei para a Academia de Hope's Peak Academy de própria! Seria estranho eles chamarem você... Eu escolhi vir para a Hope's Peak! Pelo menos... Isso é o que eu me lembro! Você está dizendo que nós nos lembramos errado? Mas... O que se esse livro é errado? Os pesquisadores também fazem erros! Talvez assim... Mas... Eu não estou recebendo tudo isso apenas do livro! Tem outras evidências também! Tem? Outra... O que? O jogo que estamos em agora... É um que começou com a Hope's Peak Academy! Então... Esse é o terceiro jogo... Depois da Hope's Peak em Jabberwock Island! Mas lembra o que o Rantaro disse? Uhhh... Oh! Pera! O Rantaro ele... Ele já esteve em um Killing Game! Mas ele definitivamente não estava no Trigger Rapp! Nem em algum participante! Mas o nome do Rantaro não foi listado entre os passos participantes do jogo! Ele não esteve nem na Hope's Peak ou na ilha de Jabberwock! Ele não esteve nem na Hope's Peak ou na ilha de Jabberwock! Então como que ele... Então... Que Killing Game did Rantaro participar em? Eu não estou totalmente seguro, mas... É claramente inconsistente, não é? Ah! Tá inconsistente nisso! E as inconsistências não stopem lá! Kogichi's account is also suspect! Meu Deus! Tá tudo muito estranho! E o seu account é inconsistente também? Eu tô com muito medo! Oh! Uma inconsistência? Vê que diga! Nós lembramos Kogichi como um remanente de desespero! Mas eu não acho que isso seja verdade! Ele não era um remanente de desespero! Ele não era um remanente de desespero? Como assim? Isso é impossível! Ele era definitivamente um remanente de desespero! Ah... Eu também achava, mas... Agora... Os remanentes de desespero eram os que tentavam parar o projeto de Gopher. E Kogichi era o seu líder! Se ele era o líder das remanentes de desespero... Então... Ele deveria ter sido o segundo ao mesmo desespero! Calma... Sim... Ele me amou mais do que ninguém! Todo mundo! Como um fã obsescedor escondendo nos desesperos! Então... Onde está a sua prova? Ele não era um remanente de desespero! Você não tem seguidores, não é? Prova que o Kogichi não é um remanescente de desespero! Calma lá! O motivo do Kogichi... Um dos vídeos distribuídos... No caso da Kirumi! Embora a maioria dos vídeos tenham sido acabados... Caindo nas mãos erradas... O do Kogichi... Não! E de acordo com o vídeo, o Kogichi era o líder de uma organização secreta chamada DICE! Junto eles cometiam crimes inocentes e pegadinhas pelo mundo! Crimes inocentes e pegadinhas pelo mundo! DICE! Será que... Esse... Era o único grupo do Kogichi? Calma lá! Meu Deus! Era... É isso! Ele não... O único grupo que ele fazia parte era esse DICE! E quando nós entramos no laboratório dele, não tinha nada sobre remanescente do desespero, então... Tudo sem caixa, ele... Não tinha nenhuma ligação com o remanescente nenhum! Só com esse grupo idiota dele! Uma organização centrada em crimes malucos... Uma que fornece o suicídio... E além disso... O grupo era apenas 10 pessoas... Isso é muito poucos ser o mesmo grupo que tentava sabotar o projeto Gopher... Dizendo que qualquer grupo que o Kogichi fosse parte de... Não eram os remanescente do desespero... Ele só era um garoto maluco... E um grupo maluco nada a ver de pegadinha no Youtube! O que foi? O que foi? A memória que nós temos de Kogichi sendo um remanescente... Tem que ser falsa! Você quer dizer... Você não era um remanescente do desespero? Isso não é possível! Comece a pensar nisso... Nós nunca ouvimos isso direto de ele... Mas ainda não é possível! O Kogichi não nos disse porque ele não estava exposto a essa luz de flashback... Sim, e nem o Kaito... Exatamente! O Kaito ele não sabia também! E foi o Kogichi quem escreveu o livro! Pra ele... Meu Deus! Nenhum dos dois sabia! Isso foi uma pista de que ele não era o remanescente! Cara! O Kaito não parece saber nada sobre os remanescentes do desespero... Ou Jungo Inoshima! Se eles tiverem exposto a isso... Talvez nós sabíamos a verdade! Talvez seja melhor que eles não sejam... Eu acho que as pessoas que foram afetadas por aquela luz de flashback... Estavam erradas... Eu? O que você quer dizer? Eu acho que sei o que é! Todas essas inconstitências estranhas... São das lembranças que nós recebemos das luzes de flashback... Então as luzes de flashback são a causa? Você encontrou a sala que faz todas as luzes de flashback... Certo, Shuichi? Sim! Sim! E eu percebi algo estranho sobre isso... Eu fiz um pouco experimento com um dispositivo hidden na sala... Isso permitiu você escolher a memória que uma luz de flashback iria recuperar... Porém... Algumas das lembranças foram inconsistentes com as outras... Uma pode dizer que existem sobreviventes... Mas outra pode dizer que não existem sobreviventes... Isso... Bizarro, certo? Isso foi o que eu pensei... Nessa hora? As luzes de flashback ajudam a nos recuperar nossas lembranças... Nós devemos lembrar a verdade que esquecemos... E só tem uma verdade... Mas então... Ter a opção de recuperar lembranças contraditórias... Não faz sentido... Então o que você está dizendo? Hã? 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 A luz de flashback não é para recuperar nossas lembranças... É isso que você está dizendo? Hã? E o que foi? O que foi? O que foi? Hã? Hã? Vai lá, diga-lhe! O que são as luzes de flashback? Ok... Se for o que eu estou pensando... Claro que as flashback lads eram usadas... Por que nós podemos selecionar memórias diferentes? E por que essas memórias se contradizem umas com as outras? Se eu unir todas essas peças... Algo deve fazer sentido... E nós não podemos alcançar a verdadeira verdade... Tá legal... Isso é um tiro no escuro, mas... É uma coisa que eu já venho pensando há um bom tempo e... Aquela sala que nos mostra como montar uma flashback lads... É só uma das minhas teorias que talvez... Opa, calma... Não era essa coisa que eu queria... É isso, não é? É isso... Então aquela sala... E o fato de terem várias memórias diferentes... Para a gente poder escolher o que a gente quer na nossa flashback lads... Só pode significar uma coisa... As opções... E o fato de existir em uma sala... Só pode querer dizer que... Tem como... Você criar a flashback lads que quiser... Para poder implantar a memória na gente... E não necessariamente nos dá a verdadeira... É isso que o Mastermind tem feito... É isso... É isso... É isso... A flashback lads não deveria nos ajudar a lembrar qualquer coisa... É uma ferramenta para implantar lemórias falsas... É... Implantar... Memórias? É... Sim... As memórias que você poderia escolher para a flashback lads... Não eram nossas reales memórias... Eram memórias para implantar dentro de nós... O que? É por isso que os conteúdos dessas memórias nos contradicam. Uma vez que estamos expostos a uma flashback lads... Essas memórias... Essas memórias se tornaram a verdade para nós... Então... É... Foi tudo uma mentira... What the fuck... Lightes?! Então tudo foi uma mentira! O suspense e o foreshadowing foi por nada! É sério? Tudo foi uma mentira? Você pode acreditar? É como que tudo que aconteceu não importava de tudo. Bem, isso é o que significa. Lies são apenas como as balas. O mais que você os rolla, o mais maior que eles conseguem. O mais maior que eles são, o mais divertido e incógnito é quando eles são revelados. É por isso que tudo até agora foi mentira. Essa é a verdade. Só pode estar zoando. As lembranças das luzes de flashback eram apenas mentiras? É só como o Shuichi disse. As luzes de flashback não são para recuperar lembranças. Elas são... São ferramentas para implantar real. As novas. Meu Deus! A luz que eles admitem é realmente informação que foi convertida em luz de luz. Essa luz está sendo diretamente no cérebro, causando um fenômeno de déjà vu. O cérebro se confusa e acha que a informação que eu recebi foi passada no passado. Isso não faz o menor sentido, mas... Você está apenas... confusado? Por exemplo, suas lembranças de serem estudantes da Academy Hope's Peak? Não! Fica? Vocês não têm nada a ver com a Academy Hope's Peak. Ninguém de nós não havia estudantes lá. Foi apenas uma memória falsa. Não... Não estudantes de Hope's Peak? Eu não... Sim, tudo foi feita. Fica. 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 Ficou doce? Fica. 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 E ele foi o pior! Então é por isso que Koukichi tinha que morrer? Hum, bom trabalho, Sr. Detetive! Você conseguiu! A única razão de que pensamos que Koukichi era um remnade era porque das luzes de flashback. Mas ele disse que ele era o líder de uma organização culta. E ele não sabia das... Era uma mentira que ele inventou ele próprio. Ele queria ser o mestre. Ele quis que a gente fosse acreditar ela. E é por isso que ele mentiu. Ele... Mentiu esse tempo inteiro e... Morreu... Defendendo essa mentira! Ele usurpa o mestre. Mas em isso então, errou uma traga a sua... Cara Isso é doentinho Não 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 Você não podia nem se concentrar no jogo de matemática. Ah... Espera, então... Para nos recuperar disso, você... Não! Sim! Nós te damos lembranças de serem estudantes da Academia de Hope. O símbolo da esperança. Então vocês todos poderiam enfrentar o desespero. Você nos controlou com essa grande lembrança? Bem, não foi apenas aquela lembrança. Estavam todas elas até agora. Todas elas. Todas as flashback lights. Para nos fazer seguir em frente. WTF? Essa flash trial... Foi assim também, não é? Por que você estava tão motivada para fazer isso? Essa flash trial? Porque... Você tem uma lembrança de uma das flashback lights, certo? Foi por causa disso? Oh, espera! Foi! Foi também uma lembrança que você usou para nos controlar? Eu não acredito, cara! Ei, o que foi que vocês lembraram de novo? Em primeiro lugar, você fugiu do projeto Gopher. A última esperança da humanidade. Mas então... Você escolheu para aceitar o seu destino. Você levou todos os desejos de seus amigos e família. E agora... Você lembrou como você chegou aqui. Você lembrou que todos vocês foram confiados com a esperança do mundo, certo? Você lembrou que a esperança do seu destino. Você lembrou que a esperança de você... Você tem que ir embora. Eu não me esquecer. Eu nunca me esquecer. Eu nunca me esquecer. Eu nunca me esquecer. Eu não me esquecer da minha mente. Eu não me esquecer de ser morto. Mesmo que Kaito e Koukichi foram desladas, E Kibo começou a ir berserker. Vocês não me esqueceram de ter esperança. Vocês decidiram essa jogação, certo? Você decidiu a enfrentar esse jogo de explicação, certo? Isso é uma razão? Você está controlando nossa emoção? E você não te fez ter essa vontade de viver? Tudo até agora foi... Uma mentira? Essa memória... 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 Se eles eram todos grandes memórias, então... Onde estamos? Por que estamos em este jogo de matado? Sim, quem sabe... Minhas planos para o último jogo de matado de matado de matado... Descubriam... Essa memória... 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 Eu conheço um pouco só dele... O que? O que? Quem disse que... O que? O que? Não! O que? 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 A Al데... O que? O que? A Hallows Peak Academy? O que? Se a Tzumugi consegue fazer cosplay deles então... O que? O que? E isso nem sequer é só sobre a Hope's Peak Também é sobre a ilha de Everwalk Se a Tzumugi não tem o efeito do Cosbox Quando ela faz cosplay deles, então Tudo foi uma mentira? É ficcional É tudo ficcional? Ficcional? O maior, mais terrível, mais trágico evento da história humana nunca aconteceu Se a Tzumugi, a fundação futura e os remédios do desespero não existem Porque é tudo ficção, nada de isso realmente aconteceu no mundo real Como assim? Mas isso não faz sentido Todos esses eventos foram feitos dentro de um mundo ficcional chamado Danganronpa 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 O que que tá acontecendo? O que é? O que você está falando? O que você está falando? O que? O que? Você nunca ouviu de Danganronpa? Danganronpa O que é? 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 Não é isso surpreendente? O que? O que? O que? E é assim que colocamos uma performance de cosplay para todo mundo ver! Uma performance de cosplay do mundo todo o mundo do Dug and Rump off! O que? Uma performance de cosplay do mundo todo o mundo do Dug and Rump off? Cê tá me dizendo que... Então, isso tudo foi fake? Tudo foi feito? Dizendo que... Ao fim dessa série eu... Vou revelar um grande segredo! E o tempo todo... Nós pensamos que era verdade? Você pensou que o talento dos cosplayers ultimado era só limitado a personagens? Seria meio lago se isso fosse tudo que o Big Bad Mastermind poderia fazer... Eu posso fazer muito mais do que isso! Eu posso cosplay o mundo todo! Então, se você quiser me fazer seu inimigo... Então seu inimigo é o mundo do Dug and Rump off itself! O Dug and Rump off itself? Mas... Por que? Por que você faz isso? Por que nos faz pensar que é verdade? O que? O que é isso? O que é isso? Como assim? Eu não... Eu juro, alguém precisa me explicar o que que tá... Então como que pode ser a Ultimate Real Fiction? Então, o mundo estar em ruínas é também fiction, certo? Então nesse caso... O mundo fora está bem, certo? Né? Ah, é certo, claro! Como você gostou dessa cena? A nossa staff trabalhou muito hard nisso! Foi fácil também, então... Não tem necessidade de se preocupar sobre as pessoas que estão na escala de volta. De qualquer forma, volta à nossa conversa. Vocês podem relaxar. Para o nome dela mesmo. O mundo não foi destruído. É verdade? Não foi destruído? Então nós podemos todos ir para casa e... Isso não acontece. O... O que? Ah, sorriram! É bom você abrir a boca! Ei, se o mundo ainda está intacto, então nós temos casas para voltar a... Eu te disse que isso não está acontecendo, você maluco seca-oca-deado. Ah, por... Por quê? Monokuma, o que está acontecendo? Você realmente quer saber? Não, ele espera que a gente não vença o Kenny Game, é isso! Uhul! Por favor do mundo! Ela não tem nada a contar com você! Hã? As memas desta academia são seu mundo agora! O mundo fora não está de preocupação para você! A audiência certamente concorda comigo, não é certo, vocês? Esses comentários... São os... Mas... Observando... O mundo real? O quê? O mundo real? 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 São todos... Retardados? Todo mundo ama os jogos de matemática. Esse jogo de matemática é para todos. Então, é o semestre de matemática de todos. O mundo real? Cara... Esse jogo de matemática é a última entrada em Danganronpa. O sequel que todos estão esperando! Essa é a verdade desse jogo de matemática. Não é a verdade real? Eu não sei mais... É. Fazer no jogo de matemática. Euę... Danganronpa! O que? O longo do jogo O que isso tem a ver com O que é isso? Eu tô ficando louco Você não sabe? É o título do atual Danganronpa que vocês estão fazendo Um testamento à vontade que esse mundo tem para o Danganronpa O que você quer dizer? Eu sou bura O Danganronpa O Danganronpa passou por tanto tempo porque o mundo gostou e apoia Ah? Quanto tempo passou? Você esqueceu Qual temporada? Qual temporada? Qual temporada? Você deve ser capaz de dizer pelo logo O logo? E se isso não é suficiente Sem dúvida Só fecha seus olhos abaixo da minha Qual é o número desse jogo da morte? Qual é o número desse Danganronpa? Posso dizer pelo logo? Posso dizer pelo logo? Espera aí Então... Esse jogo é... Isso já vem em mim... O nome... Está no logo... Está no logo... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que já sei o que é... Isso vem me incomodando já um tempo... Mas só pode ser isso Muito mais gente morreu... Muito mais... Em outras palavras... O nome do Danganronpa V3 é... Danganronpa 53! Era um anagrama para o número... Cinco em Romano! Começando com a... A Arca da Hope's Peak Academy... Em Danganronpa 1... 2... 3... As seasons... Just kept coming... E com um... 3... 3... 3... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 5... 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 Desde que esta é a temporada 53, um esperaria de ver uma multidão de personagens. Mas você só tem memórias das primeiras duas, então você não reconheceria qualquer outra! É por isso que eu me limitei a apenas cosplaying como characters de Hope. Está indo ainda? Este jogo de morto é apenas a temporada 53 da Danganronpa. A temporada 53 da Danganronpa... Trapped in a fictional Danganronpa-inspired world and forced to play the killing game. That is what the world desired from you. What the fuck? So yes, I'm the mastermind. But the real mastermind forcing you to do this is... The people of the outside world! Não! Eu sou mastermind! Não! Eu sou mastermind! Não! What the fuck? Todos esses... Eu sou mastermind! Eu sou mastermind! Eu sou mastermind! Isso como... Os personagens. No mundo do outside world are the ones that are forcing you to do this. O mundo todo? É o verdadeiro Mastermind? A razão que eu fiz esse mundo? A razão que vocês fizeram o jogo de matar? É tudo porque o mundo fora quer, sabe? Não é só eu, é todo mundo envolvido nesse projeto! Projeto? O que? Você não sabe o que é isso? O seu cérebro está lendo de óleo ou algo? Os que estão administrando esse jogo de matar não são psicos como os remanentes de desespero. Eles são managers de mineral! Literalmente! Então eu quero ouvir o seu melhor guess. Que empresa está trabalhando esse show? O que? Você está brincando? O que que é? Calma lá! Ah! Esse é o símbolo... Não! Esse é o símbolo da academia! A Rob's Pick? Não! A gente já está num ponto que... Tem que ser algo mais real do que isso! É isso! Só pode ser isso! Esse é o mais real que pode chegar! Se a gente está falando de algo que realmente existe nesse mundo! Então a resposta não pode ser mais clara do que essa! Aqueles que estão administrando esse jogo! Que estão... Orquestrando tudo o que está acontecendo aqui! Só podem ser eles! Só pode ser... Ah, Danganronpa! Team! O que é? O que é? Isso deixou de ser só um jogo! Eu vejo ele! Oh, shit! Team Danganronpa? Sim! A empresa que faz Danganronpa é chamado Team Danganronpa! You guys are behind in your studies! The audience knew the answer right away! It's in the title credits at the start too! What? Tá no... No scratch? Oh! Oh, ok! Ahm... Já que... Já quebramos a quarta parede, talvez até a quinta, e já sabemos que isso é só um programa, eu posso tirar essa parte porque isso com certeza vai dar copyright e os anunciantes definitivamente não vão gostar disso! Eu também sou parte do Team Danganronpa! Você... Nós fazemos o melhor entretenimento de matemática! Todos gostam do nosso trabalho muito! E o nosso novo projeto é... Danganronpa V3! Matemática! Eu paguei por essa coisa! Na verdade eu ganhei, foi um presente! Ultimate Real Fiction! Oh, não, não! Shut up! Shut up! E aí E aí E aí